Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo nós vamos falar sobre ginástica. Eu pergunto para vocês agora, o que é ginástica de academia? Você sabe o que é ginástica de condicionamento? Quais os benefícios do treinamento funcional? Vamos responder juntos? Então a ginástica ela nada mais é que um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas e envolve a prática de uma série de movimentos exigentes das capacidades físicas para fins de aperfeiçoamento físico e mental. Então se a gente pensar lá as competitivas, uma ginástica competitiva que mais está no auge hoje. Por exemplo, o crossfit, o treinamento funcional. Ai professora, mas isso é uma ginástica? É uma ginástica não competitiva. Ginástica funcional, ginástica laboral, hidroginástica. Então todas essas podem ser consideradas ginásticas não competitivas. E ali, vamos lá definir então ginástica de condicionamento físico. Indicada para manutenção da boa forma e bom desempenho das funções orgânicas. São praticadas em academia, também podem ser praticadas ao ar livre, né? E como a professora falou, pode ser competitiva e não competitiva. E o que que essa ginástica ela proporciona? A gente sabe que toda atividade física ela proporciona um bem-estar, ela desenvolve a minha saúde. Então, consequentemente, eu vou melhorar todos os meus aspectos. Porque quando eu me exercito, também libera diversos hormônios. Hormônio do prazer, né? Também depois, pós exercício, libera o hormônio do relaxamento. E agora as ginásticas que utilizam dos equipamentos, né? A ginástica que utiliza dos equipamentos, por exemplo, a musculação, ela fortalece o músculo, ela desenvolve a resistência aeróbia, a resistência ali também, cardiorrespiratória, entre outras aptidões físicas. E pode, sendo assim, os aparelhos das ginásticas têm como objetivo auxiliar nessas aptidões físicas que nós já vimos lá nas aulas passadas, né? Desenvolve a flexibilidade, a força, a agilidade, resistência aeróbica, resistência muscular. E as máquinas na musculação, né? Pode ser usada para exercícios físicos de leve e alta intensidade. Oferece trabalho de diferentes grupos musculares a seus praticantes. Então, desenvolve o corpo como um todo. E o peso livre, né? Desenvolve ótimos resultados para o desenvolvimento da musculatura, redução de nível de estresse articular, maior amplitude de movimentos, desenvolvimento da musculatura e sustentação dessa musculatura. E o treinamento funcional, que é o que está mais em auge agora, né? É um método de trabalho que é ainda mais dinâmico do que os treinos convencionais. Os exercícios são funcionais e solicitam diversos músculos simultaneamente, né? E ali, tem uma variedade de exercícios, pode ser praticada em qualquer lugar, tanto academia como em auge livre, na praça. Não necessita de material nenhum, só é necessário o peso do seu próprio corpo, proporciona um gasto energético calórico ali, aumenta a força e a resistência muscular. Já a ginástica laboral, né? Ela tem outros outros sentidos. Ela desenvolve, principalmente ali, a desenvoltura da flexibilidade. Então, a ginástica laboral busca criar um espaço no qual os trabalhadores, por livre e espontânea vontade, participam de várias atividades, exercícios físicos, alongamentos de fortalecimento e relaxamento, num tempo específico de 10 a 15 minutos, né? E onde os objetivos são a prevenção de doenças, muito utilizada a ginástica laboral em empresas ali, né? Doenças, em decorrência de doenças ocupacionais e auxilia na reabilitação das doenças e o trabalho repetitivo, monótomo ou estressante e pode, que pode acarretar vários trabalhadores ali. Então, nesse vídeo, nós vimos sobre a ginástica e eu espero que vocês tenham gostado. Os vejo em breve. Tchau.